Olá gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, gente, eu deixei uma caixinha de perguntas pra vocês lá no Instagram e uma fotinha aqui na comunidade do YouTube pra vocês fazerem perguntinhas e eu vou responder elas aqui nesse vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo, gente, não se esquece de deixar muito like aí pra gente, tá bom? Se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações pra não perder quando tiver vídeo novo. Me seguir, gente, lá no Instagram e vamos iniciar. Tô aqui com o salário do meu esposo e eu vou começar respondendo pra vocês as perguntinhas lá do Instagram, tá bom? Primeira perguntinha, o seu marido pode ver o nascimento do Davi? Sim, gente, ele pode ver o nascimento do Davi. É um direito dele, por lei, gente. Então, eles não poderiam impedir ele de ver. Quem perguntou, gente, foi a Melissa Santana. Érica Ferreira perguntou, o que tá achando de ser mãe? Um beijo. Um beijo, mulher. Então, gente, nossa, é incrível. É inexplicável. Não tem como eu explicar pra vocês com palavras. Quem é mãe sabe e entende que é um sentimento... Nossa, incrível, gente, incrível. Tá sendo uma fase muito deliciosa da minha vida. A melhor fase da minha vida, na verdade. A Cindy Bell, eu acho que é assim, gente, que se lê. Não sei, se eu estiver errada, me desculpe. Você fez seu enxovar baseado em alguma lista ou por conta própria. Estou perdida pra fazer do meu bebê. Então, gente, eu fiz baseada nos vídeos do YouTube. Essa é a realidade. Eu vi muito vídeo, muito vídeo mesmo, gente. Aqui no YouTube tem muito vídeo, gente. E me ajudou bastante ver vídeos de outras mamães, de enxovar. Vários vídeos, gente, que tem aqui no YouTube. E eu me baseei neles. Eu não fiz nenhuma lista própria ou nada assim. Eu me baseei nos vídeos do YouTube. E por isso também que eu gravei o enxovar do Davi, que eu sabia que ia ajudar vocês. A Jéssica Oliveira perguntou. Teve laceração ou corte feito pelos médicos? Então, gente, eles fizeram a episiotomia. Que é o corte que eles fazem pra facilitar a passagem do bebê. Eles perguntaram se podia fazer, que era necessário, né? Eles fizeram esse corte, não foi laceração. A Kemely Silver perguntou. Como está sendo com o Miguel e o pai? Como está levando a essa situação? Então, gente, agora está sendo super fácil, né? O cuidado com o Davi e o Miguel nesses primeiros dias. Que são, acho que, os mais difíceis de adaptação. Está sendo muito fácil porque meu marido está de férias. Então, ele está me ajudando bastante, gente. Aí está sendo fácil por causa disso. Ele me ajuda muito, gente. Muito mesmo. Tanto de dia quanto na madrugada com o Davi. Ele me ajuda bastante. Danda Borges perguntou. Você preparou o peito para amamentar? Se sim, diz aí. Não, gente. Eu não preparei. Eu não fiz nada. Não passei nenhum creme, nem nada do tipo pra amamentar, não. A mesma pessoa perguntou. Como está sendo sua experiência com a amamentação? Agora está sendo super tranquilo, gente. No começo foi mais difícil porque meu peito feriu. E às vezes ele não pegava o peito corretamente. Mas agora está sendo maravilhoso. É muito bom amamentar. É uma situação muito incrível. Raimunda Soraya perguntou. Quem está cuidando de você? Quem está cuidando de você? Manda beijos. Amei seu sotaque. Um beijo, Raimunda. Muito obrigada pelo carinho. Quem está cuidando de mim é meu esposo, gente. Ele está de... Como eu disse, né? Ele está de férias. Ele pegou férias no serviço. E ele que está cuidando de mim. Ellen Teófilo perguntou, gente. Teve direito a acompanhante com que frequência devido à pandemia? Então, gente. Era assim. Tinha os horários que podia entrar a acompanhante. Sete da manhã, uma da tarde e sete da noite. Esses eram os horários. Esses eram os horários que pode trocar a acompanhante. Só não pode ir mais de uma pessoa, gente. É só uma pessoa por vez, tá bom? Então, se erra, Rafa perguntou. Qual foi a parte mais difícil até agora? A parte que está sendo mais difícil é a noite, gente. Essa é a parte que está sendo mais difícil, né? Porque ele acorda à noite para mamar. Aí tem que trocar, tem que dar mamar. Tem que esperar ele dormir, né? Porque nem sempre ele mama e dorme. Às vezes ele mama e dorme. Mas tem vezes que ele fica acordado. Aí tem que ficar com ele, dando atenção. Aí eu acho que essa é a parte mais difícil. Jennifer perguntou. Seu baby nasceu com quantos centímetros e peso? Então, gente. Ele nasceu com 49,2 centímetros e com 3,760 quilos. Nasceu bem grandão, meu Davi. Seu parto foi normal? Sim, gente. Foi parto normal. Andriele Silva, 17, perguntou. Como está sendo a rotina do baby? Beijo. Um beijo, minha linda. Então, a gente está se adaptando ainda, né? Agora que está ficando tudo mais tranquilo. A gente já sabe a hora que ela acorda, mais ou menos. A hora que ele vai dormir. E está sendo... Não é tão difícil, gente. É porque o meu esposo está ajudando. Mas acho que vai ficar mais complicado depois que tiver só eu. Mas nada que a gente não consiga se adaptar, né? E a Ara Mirelle perguntou, gente. O que você sentiu a segurar pela primeira vez o Davi nos braços? Nossa, gente. É incrível. É tipo uma coisa, uma sensação inexplicável. Eu fiquei muito emocionada. E no primeiro contato que eu tive com ele foi... Ela nem cortou a médica que fez o parto. Nem cortou o cordão umbilical. Ela já colocou ele em cima de mim, assim. Aqui. E a primeira impressão foi que eu me vi no rosto dele, gente. E é incrível. Eu não vou chorar. Mas, gente. Eu me vi no rosto dele. E é incrível, gente. Nossa. Então, foi isso que eu senti, gente. A primeira impressão foi que eu me vi no rosto do meu filho. E é isso. No relato de parto eu vou contar mais em detalhes. Vou explicar mais pra vocês. Mas é isso, gente. Eu me vi no rosto dele. E essa foi a primeira impressão. Foi o primeiro sentimento. Foi tudo. Nossa, gente. É muito incrível. Só você que passar por isso vai entender. Porque não tem palavra que descreva. E vamos continuar. Ingrid Rafaela 503 perguntou. Quando você descobriu que estava grávida, qual foi sua reação? Eu fiquei muito feliz, gente. Que era o maior sonho da minha vida. A coisa que eu mais queria naquele momento. Que a gente estava tentando, né? Então, felicidade. E não ter como explicar. É um sentimento muito incrível. Docinho04 perguntou. Pretende ter outro filho no futuro? E sim, gente. Eu pretendo sim. Eu quero dar um irmãozinho pro Davi. Eu não quero que seja só ele. Ana Paula Olive.Sou alguma coisa. Gente, é que não apareça o nome completo aqui. Perguntou. Na amamentação, seu seio feriu-se sim o que usou pra curar as feridas. Sim, gente. Feriu sim. Não no primeiro dia. Foi no segundo dia que veio ferir. E o que eu usei foi só o leite de peito. Que a própria enfermeira me indicou. Sabe? É apertar o seio assim. Aí saiu o leite. Eu passava no bico do peito. E super ajudou. Depois disso, nunca mais. Só passei isso. Não passei nenhuma pomada. Nem nada. Lana Underline, Lana Underline Pontes perguntou. Seu bebê usou ou usa roupas RN? Não, gente. Pra maternidade eu levei roupas P e sorte. Porque se eu tivesse levado RN, não teria servido nele. Ele usou P desde o primeiro dia que nasceu. Senhora Lobati. Acho que é isso, gente. Se não for, me desculpe. Perguntou. O baby se adaptou com as chupetas? Então, gente. A gente dá pra ele, mas não sempre. Só de vez em quando. Ele pega. Aí tem vezes que ele não quer. Ele fica jogando calinho pra fora. Mas de vez em quando ele pega sim. Mas a gente não dá sempre, não. Ela também perguntou. O baby teve alguma alergia? Graças a Deus, não, gente. Nem a pomada, nem a fralda, nem a nada assim. Ele não teve. Eu, Anderline Larissa Félix, perguntou. Você gostou dos móveis que comprou pro bebê? A qualidade é boa. Onde comprou? Então, gente. Pra quem assistiu o vídeo do quartinho do Davi, né? Que eu organizo e decoro. Sabe que o Davi ganhou do patrão do meu esposo a cômoda, o berço e o guarda-roupa. Então, o valor foi menos de 700 reais os três, gente. Ele comprou no site Madeira Madeira. E a qualidade é muito boa, gente. Eu adoro. Os móveis são muito bons, de boa qualidade. Super recomendo pra vocês. Nilcélia, Nilcélia perguntou. Quantos dias você ficou no hospital? Você foi bem recebida? Então, gente, a gente acabou ficando três dias no hospital. Davi nasceu dia 14. E eu recebi auto dia 16 e ele recebeu dia 17. Então, a gente veio pra casa no dia 17. E graças a Deus, gente, lá a gente foi super atendido, recebido. Eles se preocupam muito com o bebê, com a mãe. E eu tinha muito medo de ser maltratada, né? Na hora do parto, pelas enfermeiras, pelos médicos. Mas, graças a Deus, eles foram muito gentis, muito atenciosos com a gente. Graças a Deus. Foi o que eu mais pedi a Deus também pra ele colocar pessoas boas, né? Na hora ali do parto do Davi. Porque eu vejo vários relatos de parto, gente, de violência obstétrica. Gente que é ignorante, que maltrata. E graças a Deus, isso não aconteceu com a gente. Com quantas semanas você teve o baby? Manda beijo. Casal Top 100 perguntou. Um beijo. Então, ele nasceu com... Na verdade, pelas minhas contas do médico e do ultrassom, antes do Dr. Davi, eu tava com 39 mais 4 no dia 14. Só que depois que o Davi nasceu, eles dão um papel, né? Que vem todas as informações, peso do bebê, idade gestacional. E lá tava 41 mais 1. Então, foi isso. 41 mais 1. Ele nasceu. É, Silva Line 0205 perguntou. Você começou a dar leite na gravidez ou só depois que o neném nasceu? Só depois que o bebê nasceu, gente. É, quando ele pegou no meu peito, não tinha nada aí. Começou a vir. Primeiro vem a... Tipo uma aguinha, que é o colostro. Foi só no dia que ele nasceu mesmo. Já que a Lina Araújo 08 perguntou. Tá com quantos quilos pós-parto? Então, gente, eu me pisei hoje e eu estou com 60 quilos. Hilary Braga perguntou. Você trabalha e o teu marido trabalha em quê? Eu não trabalho, gente. Só meu esposo que trabalha. Ele é montador de estruturas, todos, curtinhas, essas coisas. Paty, underline, clira, perguntou. Minha amiga, gente, adoro ela. Um beijo pra você, Paty. Perguntou. O que está sendo mais difícil pra você agora com o Davi? Ou está tudo tranquilo? Então, gente, como eu disse, a parte mais difícil mesmo é na madrugada. Essa é a parte mais difícil. Como recém-nascido em casa, a parte mais difícil é a madrugada, né? Hilary Linder lá em Braga também perguntou, gente. Como foi o par? Sentiu muita dor. Muita dor, gente. Nossa, muita dor é pouco. O par foi tranquilo, gente. No geral, eu costumo dizer que foi tranquilo, foi bom. Graças a Deus, ocorreu tudo bem. Mas a parte da dor... É muita dor, gente. É uma dor que... Eu acho que pra cada mulher é diferente, né? Pra mim, era uma dor que doía cada centímetro do meu corpo, gente. É uma dor... Nossa, é horrível. É horrível, horrível, horrível. Maria Júlia 987 perguntou. Tem algo que você não comprou do enxoval, no enxoval e se arrepende ou pretende comprar. Então, gente, nada que eu comprei, assim, eu me arrependo. E o que eu ainda não comprei, que eu pretendo comprar, é o bebê conforto, por enquanto. Até agora, é só isso. O bebê conforto, que eu ainda não comprei. O carrinho eu também não tenho comprado, mas ele ganhou do padrinho dele. O Davi ganhou do padrinho dele. Então, o que eu pretendo comprar é o bebê conforto. Caroline Ferreira perguntou. Você sangrou muito no pós-parto? E não, gente. Eu sangrei bastante nos primeiros dias. Aí, depois, foi... O sangramento é médio, assim, né? Muito forte, nem muito pouco. Foi mediano. Mas nos primeiros dias, bastante mesmo, gente. É muito sangue, que eu achei que eu ia ficar sem sangue e cair duro no chão. A Anderline Miyazaki perguntou. A casa é própria ou é alugada? Ou vocês pagam... A casa é própria ou vocês pagam aluguel? A gente paga aluguel, gente. E ela também perguntou. Onde você mora? A gente mora em Jundiaí, São Paulo. E do Instagram foram essas perguntas, gente. Agora eu vou ver. Vou responder pra vocês as que vocês fizeram lá na fotinha que eu postei na comunidade do YouTube. Selma Nascimento perguntou. Como está sendo o pós-parto em relação a você, corpo e mente? Então, gente. O meu corpo, eu achei que ia ficar pior, né? Em algum vídeo eu mostro pra vocês como está. Mas o corpo, eu acho que está tranquilo, está ok. Eu achei que ia ficar pior. Vou confessar pra vocês. E minha mente... Tem muita gente que fala sobre pôr, pé, essas coisas. Se o meu vai começar, ainda não começou. Eu estou tranquila, gente. Estou aproveitando o meu bebê. Minha mente está tranquila. Não estou tentando não pensar muito em corpo, estria, essas coisas, não. Eu estou tranquila. Estou aproveitando o meu bebê. Estou aproveitando o meu bebê, gente. E o sonho da minha vida era ter um bebê. Então, eu estou aproveitando ele o máximo que eu posso. Thalita Leal perguntou. Qual foi a parte mais difícil da sua gravidez? E qual está sendo a parte mais difícil do pós-parto? A parte mais difícil da gravidez foi isso. Eu acho que eu já falei em alguma pergunta aqui. Foi o oitavo e o nono mês, gente. Que eu sentia muita dor nas costas e na perna. E eu não conseguia dormir à noite. Eu acordava sempre pra ir no banheiro. Ou acordava sempre com bastante dor. Então, essa foi a parte mais difícil da gravidez. E a parte mais difícil do pós-parto, gente. Foi as dores no corte. Que eu senti bastante depois que eu cheguei em casa. Lá no hospital, não. Porque eles sempre ficam dando medicação pra gente. Mas aqui em casa eu senti muita dor. Na parte do corte mesmo. Um beijo pra você, Thalita. Tamara Caradine perguntou. Qual foi o seu primeiro sintoma de gravidez? Foi enjou, gente. Eu enjoava as coisas. Não queria comer tipo pizza. Uma coisa que eu adorava. Eu ia comer, enjoava. Já não queria mais. E a misturação atrasada. Esses foram os primeiros sintomas. Adriele Rodrigues perguntou. Vocês pretendem casar só no papel? Acho que ela quis dizer só no papel ou também na igreja, né? Vamos casar primeiro no papel, gente. Que é mais barato, né? Todo mundo sabe. É mais rápido e barato. Não precisa de tanto planejamento. Aí, na igreja, vai ser uma coisa mais planejada. Vai demorar mais. Mas a gente pretende sim casar primeiramente no papel. Renata Silva perguntou. Por que não grava com o bebê? Então, gente. Eu vou gravar. Eu pretendo gravar a rotina da madrugada com o bebê. Eu não gravei ainda. Porque a gente estava se adaptando. Tanto ele ao novo mundo que ele está, né? Gente. E tanto nós com o bebê recém-nascido em casa. Que não é fácil. Vocês sabem. Por isso, eu ainda não gravei, minha gente. Última pergunta, gente. Por causa do coronavírus, você ficou quantos dias no hospital? Depois que seu bebê nasceu. Eu já respondi. Foram dois dias. Três dias. Por conta que eu tive que ficar mais um dia. Mas lá no hospital agora está ficando só dois dias mesmo. Tanto normal quanto cesárea, viu, gente? E foram essas as perguntas, minha gente. Vocês estão pedindo muito o vídeo. Para me mostrar o Davi para vocês. Rotina da madrugada. E, gente. Eu vou tentar gravar para vocês, tá bom? Prometo. Esse foi o vídeo, minha gente. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, não se esquece de deixar o like para a gente, tá bom? Se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Ativar o sininho de notificações para nunca perder quando tiver vídeo novo. Me seguir, gente, lá no Instagram. Que eu adoro interagir com vocês por lá. Sempre fico respondendo vocês lá no direct. E até o próximo vídeo, minha gente. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau.